Alguém tá fazendo esses transportes para você, no teu lugar, ou seja, alguém conseguiu prospectar o teu cliente. Boa nas gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan, Daniel Matos para mais um vídeo. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo certo com você? Hoje, hoje é quinta-feira, quinta-feira, 12 horas e 9 minutos, a gente tá saindo pra almoçar agora, dia 10 de agosto de 2023. Os fretes dedicados estão cada vez mais escassos, cada vez tem menos no mercado. Isso é uma verdade, isso é uma mentira, isso é uma meia-verdade? Vamos falar sobre isso? Se o vídeo já te interessou, se o conteúdo já te interessou, teu dedão, teu dedinho, não importa qual, esmaga no like pra incentivar o JM a continuar gravando vídeos aí pra você. E nos comentários, sugestões são bem-vindas, tá vendo como tá a confusão do carro ali atrás? Cheio de roupa, até meu boné tá lá. Ah, tá lá o bicho velho. Gurizada, o que que acontece na verdade, tá? Pelo que eu tenho visto, notado e percebido, os fretes dedicados, esporádicos, todo mundo... Ó, entrou uma... um fechamento de frete aqui, ó. Oi, carreta 6.095,50, até 4 dias úteis para entregar. 60% do carregamento e restante em 21 dias após a entrega. Conseguimos fechar nos 5.000? Nossa, 5.000 de 6.095 por 5.000, não conseguimos, não. Qual que é esse frete aí? Qual que é esse frete aqui? Bom, depois eu respondo. Viu como funciona? Viu como funciona? De 6.095 para 5.000, são 1.100 a menos. Isso a gente enfrenta todo dia, a gente passa todo dia. Isso a gente tá acostumado a, todo dia, ver nas nossas cotações. A gente passa um valor e... Mas eu uso essa tática que eu usava lá nos meus fretezinhos, né? Seu frete era 250, eu botava 290. Aí o cliente chorava, vamos fazer por 250. É, beleza. 260 dá pra fazer e tal, mas não sei o quê. O cliente gosta de receber desconto. Ele se sente bem com isso porque daí nas rodas de amigos ele pode dizer ou na família, ah, conseguiu um desconto e tal. Mesmo que o desconto... É assim, muitas Black Friday. É assim, né? Black Friday. Aumenta um pouco antes pra depois diminuir e chegar no valor que tava, né? Hoje manhã tivemos uma reunião das 9h30 até as 10h55. Meu, que cansativo. E cliente me chamando e eu meio... Não, eu botei lá, ó. Tô, não posso atender, tá? Me dediquei à reunião, né? Gurizada. Os fretes estão escassos? Sim! E na verdade, não. Ué, que meia verdade é essa? Na verdade, sim. De forma geral, a economia do Brasil está passando por um processo de modificação. E isso afeta. Isso afeta a movimentação, a receita. Isso movimenta o aquecimento do país em todas as áreas. E nós, no transporte, somos o reflexo de qualquer tipo de problema que aconteça nas negociações. Ou em qualquer tipo de mercado, lá junto está o transporte. Então, automaticamente, entende-se que se o mercado tá diminuindo, se as vendas estão diminuindo, se o mercado deu uma enfraquecida, uma esfriada, automaticamente o transporte logo vai perceber isso, né? Porque ele tá ligado, ele tá conjunto em qualquer tipo de serviço de empresa, né? Mas caiu, sim. Caiu um pouco, mas não caiu também. E como explicar isso? Na verdade, o que acontece? A demanda é grande. Só que aumentou bastante o volume de transportadores, de freteiros. Aumentou pra caramba. Aumentou pra caramba. É só você olhar na tua região. Dá uma analisada aí nas redes sociais. Dá uma analisada aí na tua região pra você ver se não aumentou pra caramba a movimentação de transportadores, de freteiros. Enfim, onde tinha 100, agora tem 300. Essa é uma verdade. Deu uma falha ali no vídeo, caiu. Continuando. Então, na verdade, o dedicado, ele caiu um pouco, mas também ele acabou enfraquecendo pelo alto número de mão de obra, né? De serviços de trabalhadores que estão se oferecendo para fazer esse transporte. Onde tinha mil dedicados, agora tem quem sabe 900, caiu um pouco. Mas aonde tinha mil dedicados e dois mil freteiros, agora tem 900 dedicados e seis mil freteiros, entendeu? Certo? Mas e o que fazer? O que se faz? É como dizia aquele ditado, né? Nossa, agora tá caindo muito mais avião. Antigamente. Antigamente não caía tanto avião. Mas é lógico, meu filho, agora tem mais avião voando também, né? Como é que não vai cair mais avião? Então, é quase como a gente comparar a oferta e demanda, né? Praticamente a mesma coisa. O Lucas me mandou um vídeo, ele agora foi carregar o material agora de manhã. Lá em Sapkaitsul. Gente, caiu sim um pouco, mas aumentou também a mão de obra, os serviços, os prestadores de serviço, né? Então, o que se faz? Simples. Busca outros clientes. É a forma mais fácil de você conseguir contornar a situação. Literalmente buscar outros clientes. Por quê? Porque se os teus clientes estão com a mesma demanda, ou por mais que cair um pouquinho, mas eles ainda têm os seus dedicados, e você não está fazendo, alguém está fazendo no teu lugar, é porque alguém conseguiu. Tá fechado? Liberou? Não. Sim, liberou agora? Não. É por causa do bichinho, acho. Tem que soltar até ele. Não. Pronto? Ah, é brincadeira. Alguém está fazendo esses transportes para você, no teu lugar, ou seja, alguém conseguiu prospectar o teu cliente. Um freteiro conseguiu, quem sabe, preço menor, quem sabe, deu algum desentendimento, alguma coisa que você fez que o teu cliente não gostou, enfim. Mas, infelizmente, a gente sabe que, na maioria das vezes, é preço, né? Você acabou de ver no vídeo ali, no início, né, que cliente chora sempre bastante preço, né? O que você faz? Assim como alguém tirou o teu, você obriga-se a prospectar novos clientes. Se você não faz isso por mal, você vai acabar tirando cliente de outros. Só que isso, na verdade, às vezes, nem está ligado a preço, ligado, enfim. O mundo dos transportes, ele gira. Esqueça que você vai fidelizar eternamente um cliente. Você pode fidelizar ele e pode levar ele, assim, ao extremo até, né? Mas vai chegar uma hora que vai pintar outro, vai chegar outro. Um amigo dele vai abrir uma transportadora, um conhecido do gerente, um conhecido da empresa, um conhecido do diretor, um amigo do cara que trabalha, vai mudar o responsável da logística e tal, vai entrar outro. E aí ele conhece um outro cara que é amigo dele, que é parceiro dele, alguém que lava a mão, que dá um troco pra ele. Então, tira essa coisa de cabeça do que você vai fidelizar para sempre um cliente, tá? Você tem que estar sempre se atualizando em prospecções de clientes. E isso é fato, tá? Então, o que você vai fazer é simples, é correr atrás de outro cliente, tá? Se dedicar em buscar outro cliente. E isso tem que ser incansavelmente todo santo dia, você tem que tentar pegar um cliente novo. Beleza? Então, os fretes dedicados caíram um pouco? Sim, caíram, mas aumentou bastante o volume de gente e prestando serviço de fretes dedicado, tá? Ah, mas então eu vou sair do ramo, Jonathan. Então, eu vou abandonar porque, bah, tem muita gente, muita prostituição e tal, coisa. Assim como você está pensando, muitos estão pensando. Então, não é melhor deixar eles desistir e você continuar? Porque o mundo dos fretes sempre vai existir, certo? Se roubaram o teu cliente, não pode falar roubaram, se capturaram o teu cliente, se prospectaram, se conseguiram tirar ela de você, você automaticamente vai ter que correr atrás de outros. Isso é fato, certo? Não dá pra ficar dependente só de um, dependente só de dois, dependente só de cinco. Você tem que renovar consecutivamente e constantemente os teus clientes. Atenda os que você tem muito bem pra tentar fidelizá-los ao máximo possível, né? Até o ponto de só perder eles se realmente algum conhecido de lá vai abrir o negócio de transporte, daí vai tirar o teu lugar, por já ter ali um padrinho lá dentro, tá? Caso contrário, que ele não resolva te trocar. Beleza? Mas faça, bem feito pra ele, mas ao mesmo tempo também você busque novos clientes e trate-os com todo o respeito, com todo o profissionalismo, pra também de alguma forma poder fidelizá-los até onde dá. Beleza, gurizada? Um forte abraço, muito obrigado por você estar aqui, o seu comentário é bem-vindo, se você quiser compartilhar em grupos do WhatsApp os nossos conteúdos. Eu fico muito feliz porque vai ter visualização, você vai estar ajudando gente que vai ter um conteúdo que eu acho que acaba ajudando um pouco, tá? Nós vamos ter mais visualizações, vamos ficar felizes pra caramba, porque quem cria, quem grava vídeo, a intenção é que olhe no seu vídeo e tenha bastante visualização, né? Isso é fato. A gente tem nossas pouquinhas visualizações, eu fico feliz com os que nos acompanham, mas ficaria muito mais feliz se tivesse mais. Isso é fato, né? Quem fala o contrário tá mentindo. Beleza, gurizada? Deixa teu like, teu joinha, se você não gostar, deslike também, arroba JM Express Transportador é o nosso Instagram oficial, siga a gente lá de pertinho, dá uma conferida no nosso site também, Facebook, e, né, vamos lá, não dá pra parar. Hoje é quinta-feira, já tô vendo a sexta-feira lá na frente no oceano, ó. Eu sou o Jonathan Daniel Matos e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Fui!